E aí pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre um assunto muito interessante hoje. Quando é necessário abrir uma CAT, uma Comunicação de Acidente do Trabalho. Eu sou o Bruno, técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança, engenheiro de meio ambiente também e bacharelão direito. Hoje eu quero conversar com você sobre a CAT, um assunto muito importante que é a nossa famosa comunicação de acidente de trabalho. Antes de começar, dá aquele teu like aí, te inscreve no canal, ajuda aí no nosso novo site também, sscnapratica.net, tá? Que vai ajudar muito o crescimento do canal, faz o algoritmo do YouTube entender se é pra entregar mais esses vídeos pras outras pessoas ou não. Então, tu clicando, tu compartilhando, tu escrevendo, ajuda demais o nosso crescimento, beleza? Bora pra vinheta e logo em seguida falamos sobre a CAT. A CAT é um formulário essencial, um formulário eletrônico hoje, pra garantir que o trabalhador tenha acesso aos direitos previdenciários. Após a ocorrência de um acidente de trabalho ou de uma doença ocupacional. Primeiro questionamento é quando abrir a CAT. O acidente de trabalho é definido de acordo com a lei 8.203, lá no seu artigo 19. Que um acidente de trabalho é qualquer evento que ocorra durante o trabalho ou a serviço da empresa, causando lesão corporal ou perturbação funcional, que resulte em morte, redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho. A CAT, ela deve ser aberta pra todos os acidentes de trabalho, independentemente do afastamento do trabalhador. A cultura de abrir uma CAT, apenas em caso de afastamento, ela não é a forma correta. Lembre bem, não é a forma correta. Ponto 2. Doenças ocupacionais. Para as doenças ocupacionais, o comunicado de acidente de trabalho, a CAT, ela deve ser aberta assim que a empresa tiver ciência, tiver conhecimento ali do fator da doença. E essas doenças podem incluir, por exemplo, a perda auditiva, problemas causados por inalação de agentes químicos, ou queimaduras, ou até mesmo lesões, né, músculos esqueléticas. Depois teremos o outro fator, acidente de trajeto. A comunicação de acidentes de trabalho também deverá ser aberta quando tivermos acidentes de trajeto, que ocorrem no percurso entre resistência e o local de trabalho, ou vice-versa. O meio de transporte utilizado como ônibus, carro, moto, triciclo, enfim, não vai alterar ali a obrigatoriedade de abrir a CAT. E quando falamos de doença, também temos os agravamentos de lesões ou das doenças. Agravamento de lesão ou doença. Por exemplo, se uma lesão ou uma doença brevemente registrada se agravar, resultando em um período de afastamento maior ali do que o inicialmente previsto na CAT, então você deverá reabrir essa CAT, reeditar essa CAT, digamos assim, para informar a Previdência Social um novo prazo de afastamento. Outro ponto que devemos observar, acidentes de causa e efeito, são aqueles onde há uma relação direta entre o acidente e a condição de trabalho. Exemplo, um infarto causado por estés no trabalho. Aqui também a gente pode incluir um acidente, acidentes que ocorrem durante o cumprimento de ordens do empregador, mesmo em fora do ambiente de trabalho. Quer um exemplo? Imagina aí um trabalhador que está em deslocamento para uma determinada filial e ele tem um acidente de trânsito, ele é atropelado, enquanto está ali nesse deslocamento ou foi comprar algum material para a empresa e é atropelado, vai se enquadrar nesse caso. Outro tópico, doenças degenerativas e endêmicas. Olha só, não se deve abrir cátio para a doença degenerativa relacionada ao envelhecimento, como diabetes, Parkinson, tá? Nem também para as doenças endêmicas que não têm relação com o trabalho, como por exemplo, a febre amarela. A abertura da CATE é fundamental para garantir que o trabalhador tenha acesso aos benefícios da Previdência Social. E a legislação permite que, se a empresa não abrir a CATE, o próprio acidentado ou até mesmo o sindicato ou até o médico que atendeu o trabalhador possa fazê-lo, possa abrir essa CATE. Lembre-se, a CATE só impacta o fator acidentário previdenciário ou FAP se o afastamento for superior a 15 dias. Então, portanto, assim, não faz sentido nenhum negar a abertura da CATE para o trabalhador. E aí, gostou do vídeo? Curtiu? Entendeu um pouco mais sobre a CATE? Então, inscreve no canal, ative as notificações e deixe um comentário aqui sobre as suas dúvidas na CATE. Sua participação vai ajudar a aumentar o engajamento do canal e pode também sugerir já novos vídeos, novos temas para os nossos vídeos aqui nos comentários. Um abraço e até mais!